Amigos do blog de Corraz Novo, o nosso bom dia e feliz quarta-feira. Recebemos aí um áudio enviado por Lúcia da CAERN, do abastecimento de água será reiniciado às 10 horas e segundo dia da CAERN vai chegar às 14 horas. Agora setores, setor 1 aí e o setor 2, bairro Radir Pereira, setor 1 e setor 2, bairro Radir Pereira, aonde não foi abastecido. Essa foi a informação que nós recebemos de Lúcia da CAERN e um áudio do engenheiro da CAERN. Eudes, que hoje às 10 horas começa a soltar a rede e aproximadamente às 2 horas da tarde deve estar chegando aí em sua residência, no setor 1 e no setor 2, aí no bairro Radir Pereira. Desejamos a todos os leitores e leitores do blog de Corraz Novo uma quarta-feira de paz, saúde e felicidade. Fique na paz de Deus.